Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar sobre um tema muito importante que é a tricologia. A tricologia é uma área multidisciplinar e ela atua em várias frentes. Vários profissionais da saúde ou do bem-estar estão envolvidos nessa atuação. Da saúde quem? Médicos, biomédicos, farmacêuticos, até mesmo químicos, esteticistas. E da área do bem-estar, quem são? Os cabeleireiros, barbeiros, também estão envolvidos na tricologia. A tricologia, por ser uma área multidisciplinar, tem a função educacional de formar bons profissionais. A tricologia é um assunto sério, não se faz em 15 minutos. O curso de formação exige uma grande carga horária. Então eu vou falar aqui para vocês, existem algumas instituições no Brasil que formam profissionais com uma carga horária pelo menos de 100 horas. O nosso curso aqui na Vita Tricologia são 240 horas no curso de formação base. A pós-graduação em tricologia e terapia capilar forma profissionais de várias áreas, aonde conduz o profissional, além da parte teórica de todas as patologias, alterações cutâneas e toda a responsabilidade que exige na tricologia, ainda tem a parte prática com pacientes no ambulatório para entender como funciona todas as patologias e as situações que ocorrem dentro da tricologia. Então eu peço a vocês que querem entrar para esse universo da tricologia. Nós temos aqui em São Paulo a Vita Tricologia, que é uma instituição muito séria, dá um curso de formação muito grande, com uma carga horária de excelência, de teoria e prática clínica. A pós-graduação também é aqui em São Paulo, é pós-graduação de tricologia clínica. Estamos abrindo no país todo novas turmas e que começa a partir de março, mas os cursos aqui na Vita Tricologia tem esse perfil com muita seriedade. Nós temos ainda a ABTM, que é uma associação brasileira de tricologia multidisciplinar, aonde nós temos médicos, farmacêuticos, químicos, esteticistas, cabeleireiros, que fica a sede no Rio de Janeiro, também tem cursos de formações, pelo menos com 100 horas para iniciar. Então fica aqui minha orientação para todos os profissionais que querem entrar no mundo da tricologia. É incrível, a tricologia é muito importante, traz um bem-estar e qualidade de vida para muitos pacientes, mas demanda responsabilidade, muito estudo e não fazer bobagem. Então fica aqui minha orientação educacional, como docente de longa data. Eu peço a você que queira entrar na tricologia, venha com seriedade, venha com responsabilidade. Não dá para se formar tricologista em dois dias, não se forma tricologista em dois dias, até tem cursos de dois ou três dias para profissionais já formados e melhorar a qualidade do que ele tem. Então seja um profissional responsável, venha para a tricologia com responsabilidade, sabendo da sua atuação. Aguardo vocês aqui na Vita e se tiverem dúvida, só nos contactar.